Música E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios da Arruda para a saúde. A Arruda é uma planta medicinal que carrega um cheiro intenso e originária da Europa. Ela também é conhecida pelos nomes de Arruda fedida e Arruda doméstica. A Arruda possui um sabor amargo que é utilizado em determinadas receitas. No entanto, esta também é ingerida para se beneficiar das suas propriedades contra uma série de doenças. Assista o restante do vídeo e conheça os 10 benefícios da Arruda para a saúde. Tratar a asma. Suas enzimas podem tratar as contrações dos alvéolos pulmonares. Funciona como um corticoide natural e evita crises de asma em adultos e crianças acima de 8 anos. Alivia a ansiedade. A Arruda é composta por substâncias chamadas de metilnonilcetona e metiletilcetona. Elas oferecem propriedades calmantes ao serem aspiradas, que podem auxiliar a diminuir os níveis de ansiedade. Tratar a conjuntivite. Pessoas com a ocular inflamada por conjuntivite bacterianas podem consumir a Arruda a fim de ajudar na recuperação, pois a Arruda, nesse caso, age como um antibiótico natural. Para a saúde da pele. Como muitos outros remédios, a Arruda é um excelente tratamento para a pele. As propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas encontradas na erva tornam um excelente tônico para a pele em geral. Alivia a dor ciática. A Arruda possui propriedades antiespasmódicas, que o ajudam a aliviar a dor, resultando devido a ciática significativamente. O uso dessa erva ajuda na supressão dos espasmos e ajuda a aliviar os espasmos irritantes. Para o tratamento da Arruda. A Arruda tem boas propriedades anti-inflamatórias, que podem ajudar a aliviar a inflamação interna e externa. É especialmente bem considerada por sua capacidade de tratar dor nas articulações e condições como reumatismo e artrite. Para a saúde bucal. O mastigamento regular da Arruda ajuda a eliminar os germes da boca de forma eficaz e melhora substancialmente a sua saúde bucal. Saúde do coração. A Arruda tem sido considerada como um ótimo circulatório. Um dos usos tradicionais da erva é manter a pressão arterial elevada sob controle. Também se acredita que melhora o fluxo sanguíneo, geral e garante uma circulação adequada ao coração. Contra varizes. A rotina presente na Arruda é responsável por aumentar a resistência dos vasos sanguíneos, evitando rupturas. Por isso, a planta é utilizada no tratamento contra varizes. Contudo, o uso da Arruda deve ser tópico. Acaba com dores de cabeça. A Arruda também é muito utilizada para aliviar dores de cabeça. Isso porque ela conta com o óleo essencial, que contém substâncias que possuem propriedades calmantes ao serem aspiradas e aliviam as dores. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui. Até as próximas dicas!